Fala aí habitantes da Xucrolândia, tudo bem com vocês? Eu espero verdadeiramente que sim. Hoje eu vou falar aqui a respeito dos 10 perigos após um colapso. Na verdade esse vídeo são 10 dicas para você se preparar caso aconteça um SHTF ou algum tipo de colapso pela frente. E é daquele jeitão, rapidão, depois da vinhetinha. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, ative o sininho de notificação, deixe aquele like, que ajuda bastante o algoritmo a perceber a nossa relevância aqui. Na verdade tem ajudado muito para vocês compartilharem o nosso conteúdo, tanto aqui no YouTube quanto em outras redes. Isso sempre ajuda a espalhar aí os conceitos da sobrevivência da preparação. Também se você quiser se tornar membro do canal, agora é possível, tem um botãozinho aqui embaixo. Ao se tornar membro você tem algumas exclusividades, tanto você tem uns emojis exclusivos para as lives, a gente atende esses comentários primeiro, vídeos de bastidores, e vocês também podem ter algumas antecipações. Existem alguns vídeos que a gente coloca antes aí para os membros do canal. Tem os planos aí embaixo e ajuda muito a gente aqui com os nossos afazeres no sítio, porque a gente consegue fazer vídeos com melhor qualidade e você acaba ajudando bastante a gente se tornando aí um membro apoiador do canal, certo? E um outro toque que eu vou dar para vocês é que é um prazer sempre falar da Off Attack, que é uma marca que todo sobrevivencialista e preparador do Brasil precisa conhecer. Produtos de extrema qualidade, tudo que os caras fazem é com os melhores materiais, com a melhor tecnologia, são produtos que vão durar a vida inteira. Tá aqui minha mochila, todo mundo já sabe, eu conto um milhão de vezes. Terminou o vídeo aqui, já volta para o carro, porque eu não ando sem os equipamentos. E já nos ajudaram muito. A Off Attack é fora de série e é só usar o nosso cupom MUNDOAKV aí no site e em qualquer produto que você vai ter um desconto. Esse vídeo é um oferecimento da marca Off Attack, uma marca masculina que desenvolve equipamentos robustos, resistentes e funcionais. Utilize o cupom MUNDOAKV para ganhar 5% de desconto e com isso você também estará ajudando o canal. Acesse o site wolfattack.com.br. Valeu? Bora para o conteúdo do vídeo então. É notório que em situações de desastres, em situações caóticas, de colapsos da sociedade, as primeiras coisas que aparecem são, em primeiro, o heroísmo e em segundo, o pior do ser humano. Historicamente, nas situações de colapso, vai geralmente subir do esgoto o pior tipo que existe. O oportunista criminoso é simplesmente um sujeito que já delinquia em qualquer circunstância e que em um SHTF, aí numa situação que a sociedade foi pro saco, ele se sentiria praticamente autorizado a fazer o que bem entender. Isso é velho na psicologia, todo mundo já está cansado de saber, mas é preciso ilustrar aqui. Nós bem entendemos que quando um sistema cai, não existem mais regras que sustentam a sociedade. Portanto, esse é um cenário que provavelmente o bombeiro, a ambulância e a polícia não irão chegar. Foi assim no furacão Katrina, em 2005, que, aliás, teve um confisco de ferramentas de defesa. Muito rapidamente, ali, em 24 horas, tomaram de todo mundo e foi feito pela polícia local e pela Guarda Nacional. Isso deu um buchicho danado, que virou até lei lá, o Partido Republicano acabou revertendo isso. E isso simplesmente não pode mais acontecer nos Estados Unidos, pelo menos, enquanto essas leis existirem. Mas aconteceu. Situação similar aconteceu também no Rio Grande do Sul, recentemente, com as inundações absurdas que aconteceram no Estado. Ali não houve confisco de ferramentas, mas quem tinha uma conseguiu se defender de saques e de coisas piores. Menos de uma semana da tragédia, já começou a rolar essas paradas aí. E quem tinha um parabelo ali, pôde proteger a sua família e até seus bens. Bom, além do oportunista, nesses contextos existe o desesperado. Que geralmente é aquele perfil mais comum de pessoas que vivem de iFood. Eu não tô fazendo uma crítica pesada a essas pessoas, é uma constatação. Tem aquele tipo de pessoa que nem fogão tem mais em casa. Eu tenho conhecidos, eu não vou falar nome aqui, que os caras não é um só não, cara. Os caras não tem nem fogão mais em casa. Então, assim, é comida por aplicativo. O cara, se fizer uma compra, faz uma compra a cada dois dias, vai numa vendinha ali, compra uma fruta, um biscoito, alguma coisa. Ele não tem nada armazenado pra um, pra dois dias, o que dirá pra meses, né? Que é o que a gente costuma fazer aqui dentro da nossa filosofia. Então, essas pessoas não possuem mochila de evasão e talvez nenhum conhecimento para situações desse tipo. Eu diria que é um falso minimalismo. Eu vejo muito isso acontecer em grandes cidades, cara. Com pessoas que eu gosto, com pessoas que a gente convive. Que é o tal do ter menos, mas é um negócio meio esquisito. É muita dependência do sistema, do Estado, sei lá, whatever, entendeu? E esse perfil, segundo o pessoal que estuda bastante o nosso meio, ele tem a tendência de se tornar uma pessoa transtornada em momentos de crises agudas. E existe a crença que essa galera, numa situação de colapso, é justamente quem vai se juntar porque não se prepararam antes, que não conseguiram guardar previamente. É como diz o ditado. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Em um mundo sem lei, é óbvio, né? Eu tô falando aqui de uma situação extremamente hipotética. A melhor opção para todos esses cenários aí seria não se envolver em nada conflituoso. Primeiro, porque isso daí poderia revelar a sua posição. E em segundo, porque os desesperados, ou até delinquentes, vamos, né, um outro grupo de pessoas, desesperado é uma coisa, delinquente é outra. Mas essas pessoas seriam em maior número. Vale aqui o pensamento, se você não precisa entrar numa guerra, essa guerra pra você não existe. E como sempre, a melhor maneira seria voar abaixo do radar. Esse é sempre o melhor jeito. Eu estudo bastante os relatos do Celco Bergovic, ou Bergovic. E sempre que posso, eu trago aqui no canal as experiências que esse cara passou ali na Bósnia. No conflito Bósnia-Exergovínia, de 1992 a 1995, nos Balcãs. Num estado de SHTF geral, assim, tipo, lei marcial, você não podia sair de casa, gente combatendo. Você imagina que o seu bairro virou uma praça de guerra. Então, como poderíamos nos preparar, ou até evitar algumas situações dessas, e eu separei 10 situações aqui, pra você trancar dentro do seu cofre e torcer pra que você nunca tenha que usá-las em um cenário distópico. Vamos lá. A primeira dessas 10 dicas, que seria pra enfrentar esses perigos de um pós-colapso, seria, pense como um invasor, ou uma pessoa mal intencionada. Esse é um exercício, gente, que eu faço quase todos os dias da minha vida. É tipo o papel do advogado do diabo. Pra gente não cair na comodidade, naquela armadilha da ingenuidade do dia-a-dia, sabe? Isso tudo porque nós vivemos em tempos de paz. E é maravilhoso viver em tempos de paz. Então, isso aqui são projeções de cenário. Antes que venha algum xarope aqui e falar, olha os assuntos que você tá falando. Isso aqui é pra pessoas que querem se preparar. Pessoas que já entendem ou querem entender como o sistema funciona. E se caso essa cadeia de coisas, que funcionam mais ou menos bem hoje, venha a faltar, a gente saiba o que fazer, ok? Então, esse exercício de pensar, sempre como um invasor faria, na minha propriedade, por exemplo, eu sempre circundo à noite. Vou vendo as brechas, onde poderia entrar alguém, onde eu poderia observar sem ser observado. Então, assim, cara, aqui eu conheço cada canto, cada palmo. E esse é o exercício de imaginação que você tem que fazer pra saber de onde vem o bote, entendeu? A segunda dica aqui é evitar o cheiro de preparação de comida. Eu já falei isso em outros vídeos, mas você deve evitar o máximo possível em uma situação de caos absoluto. Aquele cheiro de tempero, de alho, de cebola, que às vezes você nem percebe, mas o negócio tá indo longe. O ideal nessas situações seria consumindo alimentos frios, como salames, frutas secas, conservas de frutas ou vegetais. E se for cozinhar com pouco tempero, de repente até você cozinha ali um feijão, um arroz e tal, joga um temperinho depois. Olha que dica marota. Com certeza o cheiro do tempero, ele vai muito mais longe do que o cheiro do próprio cereal sendo cozido ali. Existem umas dicas até do próprio Celco, que era cozinhar enquanto se queimava o lixo, né? Os caras faziam isso, cozinhavam sem tempero e aí aproveitavam pra queimar lixo, entulho, ali dar uma disfarçada no cheiro da comida. E lembre-se que se o sistema cair, o que prevalece é a barbárie. Portanto, se uma multidão sentir o cheiro de comida, eles não hesitarão em pular um muro da sua casa. A terceira dica, evite luz e barulho. Isso também pode muito bem te denunciar. Para se ter uma ideia, uma brasa de cigarro aceso pode ser vista a quase 4 quilômetros de distância. Isso mais ou menos em uma noite escura. Se você puder, uma boa opção seria ter aquelas janelas blackout. Elas não custam barato, isso é verdade, mas é uma precaução. E também usar nessas situações velas e lamparinas, e você se surpreenderia o quão longe as pessoas conseguem enxergar luzes, reconhecer o som de um rádio ligado, por exemplo, um violão, ou uma ferramenta como uma furadeira sendo usada. Ainda mais se você estiver vivendo em um mundo em que não existam mais esses luxos. A quarta dica é, tenha a mentalidade de um sniper à espreita. Lembre-se de que quem não é visto, não é lembrado. Se esconder e esconder aquilo que você armazenou é crucial. O Celco conta sobre um episódio de um senhor mais velho que ele, que percebeu as movimentações antes da guerra. Ele sacou que a Bosnia estava indo para um conflito, aí ele foi lá e comprou 700 litros de combustível. Só que ele não armazenou esse combustível tudo de uma vez, ele foi aos pouquinhos, comprava ali 50 litros, 40, 30. Em um certo dia, após muito relutar, ele deu um pouquinho dessa gasolina lá, deu uns 10 litros para alguém, se eu não me engano um parente próximo, e em menos de 48 horas a propriedade dele foi cercada, ele tomou um pau dessa galera que estava lá, os caras quase mandaram ele de arrasta para cima, e acabaram subtraindo mais coisas que ele tinha ali. Ele sobreviveu por um milagre, após perder todo o combustível que ele tinha, e muita gente pode pensar, quer dizer então que eu tenho que ser mesquinho no fim do mundo? Não é questão de mesquinhez, é questão de sobrevivência mesmo. Evite demonstrar qualquer sinal de que você tem comida e suprimentos, porque as pessoas que estão desesperadas irão procurar por bons alvos, pelos alvos mais fáceis. E geralmente eles vão acabar procurando isso em casas onde pareça que as pessoas estão bem, segundo os relatos do Celco Bergovic. A quinta dica, não é a hora de cuidar da aparência da sua casa. Eu sei que a gente gosta de deixar tudo pintadinho, cerca, muro arrumado, portão pintado, mas numa circunstância dessa, o mais inteligente é deixar um pouco a grama crescer, o mato crescendo no seu quintal. Isso vale para quem mora em casa, claro, mas aqui também o ideal é ter um equilíbrio, não deixar a sua casa com a aparência de que esteja abandonada, pois isso pode dar a impressão de que não há ninguém ali, e invasores podem querer entrar. Outra dica que deu aí o Celco Bergovic, eu já falei disso em outro vídeo, mas eu vou ressaltar aqui, ele sempre deixava placas mal feitas assim, com os dizeres, corpos dentro e campo minado. Cara, extremamente criativo aí. Então, naquele cenário fazia muito sentido as pessoas não entrarem em lugar desses, porque tinha o lance ali da contaminação biológica, ou de repente o cara podia ser espatifado, né mano? Quem vai arriscar? Extremamente inteligente isso. A sexta dica, muito parecida com a anterior, não demonstre que você é um prepper. Sob o olhar do malfeitor, ele sabe que ele pode agir junto com os pares, junto com a galera ali. Então, um muro muito alto pode significar que se está escondendo coisas valiosas. É um jogo de gato e rato, cara. Então, o ideal seria encontrar um equilíbrio entre manter as suas defesas e ocultá-las. Plantar, por exemplo, uma cerca viva e espinhosa na frente do seu muro, isso aí é meio comum aqui no Brasil até. Pode, de repente, desencorajar alguns invasores. Temos plantas maravilhosas no Brasil pra isso. Coroa de Cristo, por exemplo. Cresce pra caramba, não é uma trepadeira, né? Mas você pode ter uma trepadeira, uma coroa de Cristo, primavera, são árvores que são um saco pra você transpor, pra você atravessar. E dentro do seu quintal também, você pode plantar algumas árvores ou colocar alguns entulhos que criem ali um funil onde você possa enxergar primeiro é o famoso colocar o inimigo na sua linha de ação. Assim, disfarçando as suas posições, lembrando sempre que a partir do primeiro pipoco, do primeiro estampido, você revelou a sua posição e o jogo muda completamente a partir daí. O ideal, num caso hipotético, lógico, que eu tô falando aqui, né? O certo seria se camuflar ao máximo e ser silencioso. A sétima dica é pratique obsequiativo. E pra quem não sabe ainda, obsequia são aquelas operações diárias de segurança. São muito usadas na tecnologia, né? Por exemplo, você não colocar o seu e-mail em qualquer site, você não taguear as suas fotos com georreferenciamento, tipo, tô no restaurante do Zé, tô no clube tal, meus filhos estudam na escola tal. Coisas básicas que a gente não percebe às vezes. Não colocar fotos da sua família com uniforme escolar ou o local que você trabalha, foto com o seu crachá da empresa. Essas coisas que são básicas, mas que muita gente não se atenta e a gente tá aqui pra dar estoque. E em tempos de crises prolongadas, como por exemplo essa da Bosnia aí, existem relatos de pessoas que eram descobertas apenas por terem aparência de limpa. Às vezes com cheiro de sabonete, de perfume, de que tinha tomado banho, a galera vinha invadir a casa dessas pessoas com 100, 150 pessoas. Aí você fala, não, vou me trancar num forte. Os caras atacavam fogo, uma hora você vai ter que sair. Então, a realidade de um conflito, de um SHTF verdadeiro, ela é muito complexa. Mais uma vez, vou falar do Celco. Cara, são muitos assuntos nesse meio, mas eu vou tentar trazer mais coisas aí a respeito dele. É um cara que não mostra o rosto e ele dá cursos na Europa. Tipo, é um dos caras mais grey man que existe assim, com uma experiência incrível de ter passado por esses conflitos. Então, a gente torce e pede a Deus que nunca passe por isso, mas, essas dicas já vão ficando introjetadas aí pra uma hora que você precisar se esconder ou agir. E lembrando também que tem o lance do OPSEC com as correspondências, né? A gente aqui, mesmo morando na roça, ou a gente queima no fogão a lenha aquelas correspondências que já não fazem mais sentido. Pra iniciar fogo, tá bom. Tem um envelope ali, tira a parte plástica e onde tem código de barra, onde tem seu CPF, as descrições de conteúdo, ou a gente pica e joga num reciclável que fica numa cidade longe daqui, ou a gente taca fogo. Num cenário desse, não existiriam mais correspondências. Então, a preocupação teria que ser com as embalagens das suas preparações. Seus vidros de conserva, caixas de cereais, sacos de arroz, tudo que você tem ali, você vai ter que se preocupar com esse lixo e não deixá-lo empilhado na sua calçada. Isso denunciaria na hora o que você tem de preparação. É uma preocupação que talvez você não pense, mas que é bom você saber agora que ela existe. Então, o que o Celco fala? Que ele usava esses materiais, principalmente os de papel e os plásticos, lembrando que ele estava numa guerra, e ele fazia combustível desse lixo. Aproveitava pra esquentar comida, de repente. Então, tá aí mais uma dica importantíssima que as pessoas não costumam pensar. Isso vai muito além do que a gente vive no nosso dia a dia. Também é uma boa dica que se você tiver veículos, cobri-los, cobrir seu veículo, sua moto, ou coisas que tenham valor na sua garagem, ou cobrir ou retirar dali. Tire todas as identificações partidárias do vidro da sua casa ou do teu carro. Isso vale pra tempos de paz também. Qualquer adesivo de partido, de escola, qualquer coisa que tiver na sua fachada ou no seu carro, seria bom que você não usasse. Uma outra coisa que é muito relatada pelo Begovic é que as pessoas ao redor dele estavam perdendo muito peso. E ele, como um bom sobrevivencialista que sempre foi, passou a perder peso também. Então, ele começou a racionar a dieta dele pra 1.700, 1.500 calorias por dia pra ele ficar magro e, de repente, ter aquela aparência batida como todos os outros e assim não chamar atenção. O oitavo ponto aqui, a oitava dica é pratique o protocolo Grayman, o protocolo homem cinzento. Pra quem não conhece esse conceito ainda, tem três vídeos aqui no canal se você procurar, você acha aí, é só colocar Mundo AKV Grayman. Muito importante de você conhecer também se ainda não conhece. E assim, invariavelmente, em algum momento você vai ter que sair da sua base ou pra buscar um remédio, ou pra buscar uma água, ou pra buscar alguma pessoa que tá fora ali da sua base. De alguma forma, talvez você tenha que sair. O ideal aqui é ser igualzinho às pessoas do seu ambiente. Você tem que ser neutro passar despercebido. Em um país muçulmano ou oriental, eu estaria vestido como essas pessoas. Se eu tivesse numa quebrada, eu ia estar com o oclinho, o boné daquele jeitão, ou me vestiria talvez como um andarilho pra não chamar tanta atenção. Não sei. Cada caso é um caso. O Grayman são aquelas práticas de camuflagem avançadas, né, cara? Que você muda tudo. O jeito de você falar, o jeito de vestir, o jeito de andar, todas as práticas pra não chamar atenção. E outra dica dentro desse conceito Grayman aí é que você não saia à noite sob hipótese alguma. A não ser que seja absolutamente necessário. Essa é a hora que os transgressores se sentem à vontade pra fazer o que quiserem. De qualquer forma, se tiver que se movimentar, se movimente pelas sombras e preparado até os dentes, se é que você me entende. E a nona dica, mantenha a sua consciência situacional extremamente afiada. Aprenda a fazer varreduras de ambientes. E a leitura de ambiente é algo a ser praticado em tempos de paz. Em um ambiente de colapso ou conflito, por exemplo, você terá que ter olhos treinados pra saber se um cara está simplesmente mexendo no seu lixo ou vigiando a sua casa. Ou caso você tenha que entrar em uma rua estreita ou um beco, quais ameaças teriam ali? O lugar seria, por exemplo, propício para uma emboscada? Aprenda a entender tudo o que está acontecendo ao seu redor. Em tempos de paz, como é conhecido dentro da nossa filosofia, tem coisas básicas do tipo se você vai pra um restaurante, sente sempre de frente pra porta, analise todos os talheres que estão em cima da mesa, o que tem ponto, o que não tem ponto, o que seria passível de uma improvisação, olhar as colunas do lugar, se você pode se proteger, se existem saídas no fundo e essas coisas com o tempo você acaba fazendo de forma imediata. A minha família já é até acostumada, a gente vai comer em algum lugar e eles já deixam de frente pra porta sempre. E geralmente quando eu vou com um sobrevivencialista ou com um amigo mais preparado, a gente acaba disputando esse lugar e nem percebe, sabe? Então pega uma cadeira e senta aí também, fica os dois pra porta. É natural, você pode chamar a gente de paranoico, eu não estou nem aí para o que vamos chamar. O importante é eu me antecipar o máximo possível. Eu treinei a vida inteira pra isso. Então fica aí a dica, né? E vale lembrar que tanto em momentos de paz, mas principalmente em momentos de conflitos, em colapsos desses que a sociedade acaba caindo, a melhor forma de vencer uma luta é não entrando nela. Porque você não vai querer estar ferido num cenário onde não existam mais hospitais abertos, serviços médicos nem ambulâncias. Mas se caso tiver que entrar, se prepare para que você entre como uma marreta, como um pedregulho numa vidraça. A décima dica, desenvolva um grupo de segurança. Em uma formiga, você pisa. Em um formigueiro, já fica muito mais difícil. Esse é um tema muito polêmico na nossa sociedade porque a maioria das pessoas sequer pensa nisso. Uma coisa que eu sempre falo para os meus pares e é uma filosofia que eu carrego também, eu sou pacífico, mas pacifista, jamais. Tem hora que só um treinamento vai dar conta de certas situações. Uma equipe mútua e previamente treinada é essencial no cenário desses. E o que forma uma boa equipe forte e coesa? Bom, eu já te adianto aqui o pertencimento. Seja ele seu grupo de amigos, grupo da igreja que você frequenta, se você for um militar, o seu pelotão, a sua unidade, uma bandeira, o país, não importa. A força mora no interesse comum. Por exemplo, proteger a sua comunidade. Isso é uma das coisas mais difíceis no sobrevivencialismo, pois é necessário um grande esforço conjunto de antecipação. Se sozinho já é difícil, você imagina em grupo. Portanto, é interessante conhecer, estudar todas as táticas possíveis sem firula nenhuma as coisas básicas, que é defesa, reconhecimento, cobertura, ocultação, avanço, camuflagem, saturação de fogo, o que for necessário para repelir grave ameaça. Lembrando, é claro, que isso é tudo supostamente. Isso tudo seria num cenário de colapso generalizado, com estudos de pessoas que passaram por conflitos. Então, tem todo esse aprendizado. Tem que explicar sempre, galera. Sempre que é uns lerdo, né, mano? E você pode experimentar isso, praticar isso, num clube de airsoft, por exemplo. Praticando CQB ali, as progressões, e é muito divertido. Ou então um paintball, que é mais emocionante ainda, porque dói pra caramba, tomar uns balaços de tinta, umas pelotadas. Então assim, existe isso ainda no mundo livre, cara. Por que não usar? Por que não ir lá treinar? Não entender um pouco como é que funciona essa dinâmica? É bem interessante. E como você já sabe, a gente sempre entrega um pouco... Eita! Hoje é o passarinho. Parou já? Posso continuar? E como você já sabe, a gente sempre entrega um pouco mais aqui no canal. Eu vou falar de uma décima primeira dica, uma dica bônus aí, como diria minha sobrinha, a onze e uma dica. Bom, do próprio Begovich, o Celco Begovich. Ele fala aqui, abre aspas, é uma citação dele. Nós nunca sabemos verdadeiramente quem são os nossos vizinhos e colegas de trabalho, até que eles tenham a oportunidade de agir como quiserem, sem o risco de repercussões. É claro que ele tem a visão dele ali dos Balcãs, que é um povo mais guerreiro, mais cisudo. E como eu falei, desde o começo desse vídeo, que numa situação de colapso, você vai ver o heroísmo das pessoas e do outro lado, o pior do ser humano. Aqui ele lançou uma parada bem negativa, que eu compreendo e eu acho que vai acontecer isso mesmo na maioria dos casos. E a solução que eu vejo para isso é uma comunidade forte. E eu vejo muita gente aqui nos comentários dizendo que isso é impossível. Não, é possível. É difícil você encontrar, mas é possível. Vai muito da vibração também que a gente está emanando na vida. Se você tem uma crença em Deus ou se você tem aquela crença de joga para o universo, sintoniza um canal aí, começa a pedir para você encontrar pessoas que tenham a mesma visão ou partilham de valores semelhantes aos seus. Nós acabamos encontrando pessoas assim que não necessariamente são sobrevivencialistas. Às vezes nem sabem o que isso quer dizer, cara. Não conhecem o conceito, mas eles praticam isso na vida deles. São pessoas antecipadas, são pessoas que já fazem compra para dois meses, já entenderam que tem alguma anomalia no sistema aí. Então, assim, eu não sou adepto à visão do lobo solitário, da pessoa que vai sozinha para um abrigo, para um... E sozinha é muito difícil, você não consegue construir nada. Então, eu deixo essa última reflexão do Celco aí, lembrando que verdadeiramente é o que pode acontecer numa situação de colapso, cada um por si. Isso a gente vê que a humanidade é assim em tempos de paz, imagina em tempos de quebra. Mas eu sempre tenho uma visão mais positiva, porém bem realista das coisas, tá, gente? Eu não sou nenhum inocente. Certo? Essas foram as 10 dicas aí de um pós-colapso. Eu espero verdadeiramente que eu possa ter passado um ensinamento novo para vocês aí. E no mais, esteja sempre 10 passos à frente. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!